Olá meninas e meninos, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. O vídeo de hoje vai ser aqui a limpeza do meu sofá, gente, que tá precisando daquela limpeza nesse sofá, que tá o braço, tá um grude, gente, um grude. Então vou tá aqui limpando hoje, porque já passou da hora, já tá chegando o final do ano e eu não aguento mais ficar com esse sofá assim, né, porque eu tava esperando o meu esposo me ajudar pra me tá limpando, mas só que agora vai ser tudo mais fácil, né, não preciso esperar ele pra me tá limpando esse sofá. Bora ver, né, vou testar aqui o produto aqui e vamos ver se esse produto vai ser bom e se vai limpar mesmo, né, e vocês não tem noção, gente, de como esse braço do sofá tá sujo. Não era ele que me ter deixado assim muito tempo, né, mas eu não consigo ficar esfregando muito, porque dói o pulso, né, então eu esperando ele não teve tempo, então o sofá foi ficando, né. Então eu vou mostrar aqui pra vocês aqui tudinho, como é que tá o sofá e como que vai ficar depois e o produto que a gente vai usar pra tá limpando esse sofá, tá certo? Então bora lá pro vídeo. Então, gente, ó, o meu sofá tá assim, olha pra vocês ver, ó o grude, olha o grude, minha gente, ó esse braço sofá. É mais o braço do sofá, né, porque essa parte aqui vocês vê que tá mais, né, não tá limpo. Só os braços mesmo é onde que fica mais mesmo, nesse sofá. Já tirei toda a almofada daqui, já lavei a parte da capa, né. Olha, gente, olha só esse braço do sofá. Misericórdia. Muito sujo, né. Esse daqui também tá sujo demais. Olha só esse aqui. Nossa, olha o capa. Aí eu vou limpar tudo isso aqui também, né. Esse sofá. Olha esse braço aqui também. O único braço que não suja, minha gente, muito assim, muito, né, mais ou menos é esse daqui que não costa mais. Mesmo assim ele tá sujo, né. Mas eu vou estar limpando, né. Eu quero que tire, saia essa pretura aqui. Tirando um pouco tá bom, mas vamos ver, vamos testar o produtinho aqui e eu vim com vocês. Aí eu lavei ali, deixa eu mostrar pra vocês. Olha, lá no varal eu lavei as capas do sofá, tá tudo ali, ó. Já tá até seca, que eu lavei ontem, né, pra tá secando, pra mim tá colocando hoje no sofá, tá certo? Então, gente, ó, aqui vai ser essa espuma mágica que a gente vai tá usando ela. Ela limpa a limpeza poderosa, né. Remove as sujeiras mais difíceis. As manchas vão, as histórias ficam. Vamos ver, né. Aqui tem uma figura que pode limpar balcão, bolsa, tênis, estofados, né, e pra carro também, estofado do carro também. É uma limpeza de uso geral, né. Então, bora lá testar direitinho isso daqui, ó. A espuma mágica. Aí a gente vem com um... Ele é spray, ó. Tem... é... é spray, né, só borrifar, deixa aqui de 10 a 60 minutos ali, é, reagindo. Aí eu vou colocar aqui nessa parte aqui, né, do sofá, do braço, pra vocês verem por inteiro aqui. Aí... É só essa parte aqui que tá mais limpa, ó. Vocês veem, ó. Essa parte aqui tá limpinha, ó. Mas é onde que fica mais... É onde que fica aqui a parte do... do encosto que tá almofada, né. Aí por isso que não suja. Mas aqui vocês viram que tá muito sujo. Aí passa um... Pega um pano... Um pano úmido pra passar. Depois vocês pegam um pano seco pra tá passando também. É o que tá dizendo aqui, né. Então, bora aqui. Vou rifar aqui. Tudinho aqui, ó. Tudinho aqui, ó. Essa parte aqui que tá mais suja, gente. Então, vou deixar aqui agir agora. Vou deixar aqui agir, ó. O tempo que ele tá indicando, né. Aí eu volto pra nós tá tirando aqui esse excesso aqui. E vão ver se vai limpar. Tirando um pouco, tá bom. Eu quero que tire tudo, né. Então, aí eu volto com vocês, tá certo? Pra nós tá tirando aqui juntinho. Pronto, gente. Acho que já deu uns minutinhos aqui, né. Uns minutinhos. É... Acho que é 10 a 60 segundos. Acho que eu deixei até mais um pouquinho. Mas, tá falando. Então, eu vou tá aqui pegando um pano aqui pra nós tá limpando aqui. É um pano molhado e um pano seco, né. Então, vou colocar vocês no tripé e bora passar aqui pra ver se vai limpar, né. Depois que secar também. Ó, gente. Peguei um paninho mais claro. Vamos ver a pretuma, a... A pretidão que vai sair aqui, né. E um pano seco. Então... Olha só, gente. Que sujeira. Misericórdia, ó. Tá muito sujo. Misericórdia, ó. Gente, tá tão sujo esse pano que eu vou ter que lavar esse pano aqui pra passar de novo. Misericórdia, ó. 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 Tchau, tchau. Tchau. Pronto, já limpei aqui, gente. Aí eu vou deixar ela reagir lá, porque não tá limpando também. Tchau, tchau. 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 Minha gente, já terminei pra cá de limpar esse sofá. Olha pra vocês verem. Já coloquei minhas almofadas, né? Tudo aqui. Olha pra vocês verem como que esse produtinho é maravilhoso. Pra que que eu não soube dele logo? Bem antes. Olha. Cadê aquele braço sujo do sofá, minha gente? Ó. Ó. Ó o veludo, ó. Pra vocês verem, ó. Ele nem tava fazendo isso aqui porque tava tão grude, tão grude. Que nem assim ele fazia, ó. Aqui, ó. O sofá. O bom desse sofá, porque eu posso tirar esse aqui, o assento, né? Que a gente senta, a parte das costas e eu posso lavar ele. Aí o que fica pra limpar mesmo é o braço do sofá, né? E essa parte aqui do sofá, né? Ali, ó. Do sofá tudo, né? Porque esse daqui eu já lavei, né? Coloquei tudo, ó. Pra vocês verem, ó. Bem limpinho. Cheiroso. Cheirando amaciante. E, ó. Eu posso tirar ele e... Que ele tem zíper. Tem zíper aqui. Todos neles, né? Tem zíper. Quanto nesse daqui também tem zíper também. Esse aqui também tem zíper. Então, eu tiro tudo e põe no tanquinho pra tá lavando. Então, ele fica tudo bem limpinho. Aqui, esse braço do sofá aqui, ó, gente. Pra vocês verem, ó. Como que ficou. Olha só, minha gente. Bem limpinho mesmo. Amei esse produto. Vocês acreditam que o meu esposo comprou três produtinhos desses aí. Faz tempo que ele comprou esse produtinho. E agora que vem falar pra mim? Ai! Aí, só que ele falou que tinha um... Porque eu ia pegar ele pra dar a gente tá limpando no final de semana, né? No sábado. Ele falou assim, não, eu tenho produto lá tá cheinho. Pra limpar estofado. Estofado e carro. Mas ele comprou pra limpar o carro, né? Aí, ó. Pra vocês verem, ó. Limpou. Ficou bem limpinho o braço do sofá. Ó. Vocês viram aí no começo, gente? Se você não viu, olha aí pra vocês verem como que tava esse braço do sofá. Muito sujo mesmo. Aí, vou tá mostrando aqui o outro pra vocês verem. Olha aqui o outro. Tava sujo também, né? Olha pra vocês verem. Gente do céu. Limpou tudo. Aqui, ó. Também, ó. Tudo limpinho esse braço do sofá aqui, ó. Não sei se tá ajudando, mas dá pra ver, gente, ó. Tudo limpinho aqui. Ó. Já coloquei tudo. Agora sim. Sofá limpinho, né? Bem limpinho mesmo. Aí, eu vou mostrar aqui o produto pra vocês. Pra ver o tanto que sobrou. Gente, eu acho que eu usei demais isso daqui. Tava cheinho. Eu acho que não era pra pôr muito. Era pra pôr só um pouquinho. Pra mim tá usando. Então, ó. Eu recomendo essa espuma mágica. Pra vocês limpar o sofá, colchão. O que vocês quiserem pra tá limpando. Dá pra limpar, gente. Olha. Que maravilha. Eu super amei. Esse produtinho aqui. Aí. Vou ficando por aqui, né, gente? Ó. Espero que vocês gostem do vídeo. É. Que vocês viram, ó. Que limpou perfeitamente o sofá. Muito bem limpinha. Olha. Vocês viram, minha gente? Gente, ó. Estou passada por causa desse produtinho aqui, ó. Passada, viu? Muito bom mesmo. E é isso aí, gente. Espero que vocês gostem do vídeo. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser ir, assim, permitir. Não vou me aparecer, minha gente. Que eu tô cansada. Ai, ai. E vocês viram, minha gente, ó. Que era só passar um paninho. Passar outro pano. E olha. Um pano molhado. Um pano seco. Já era. Limpinho. Tá certo? Então, tchauzinho pra vocês.